Até mais, otário! E aí, brother, como é que tá aí? Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? Então, estamos aqui, num jogo chamado Ocupete, um jogo de zumbi, extremamente realista, muito doido, cheio de ação. É mesmo, é? E vamos lá ver a cara desse povo, olha só aqui, quem temos... Deus, quem temos aqui... Espera aí, deixa eu ver aqui, essa mulher... Calma, filha, espera! E aí, brother, beleza? Nossa senhora! Nossa senhora! Tá bom, vamos lá com esse jogo que eu não aguento mais! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vai, 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 vai Ele é meio travado, velho, como vocês estão vendo aqui É muito travado, velho Ele é muito travado mesmo Nossa Senhora, olha o bicho na frente Olha o bicho na frente, Jesus Que isso? Meu Deus Pra onde é que a gente tem que ir? Pra onde? Alguém pode me dizer pra onde eu tenho que ir? Que o caos já tá rolando, né? Na cidade o caos já pegou Mas eu não... Nossa Senhora, os ubiquitados É claro Mas eu não sei pra onde temos que ir Galera, eu preciso de sugestões de jogos Né, velho? Sugestões de jogos aí na descrição Ou... Na descrição Preciso de sugestões de jogos Pra vocês me... Pra eu jogar aqui, é claro Pra me gravar Porque eu tô sem... O que é isso? Zumbi feio, reta desse Morre, diabo Morre, vai Morra Morra Tá, bebo Morra Preciso de sugestões de jogos, galera Pra eu gravar Eu tô sem sugestão nenhuma Nossa Que isso? Que rápido é esse? Nossa O cara com arma ali Morre, seus cunha Vai Morre Toma na cara Bebo Tem uma aqui atrás Tem uma aqui atrás O cara é muito mito Jesus Que isso? O que que é isso? Nossa senhora Tem a reunião dos gangsters aqui, ó Talibã Morre Não, não Nossa Nossa Senhora Aqui ninguém pega O que que nasceu no chão? Que que é isso? Não, e olha pra mão do cara Pegando uma arma Olha pra mão do cara Pegando a arma É muito feio É muito feio Eu só digo isso Feio demais Que que é isso? Completamos a missão? E Bora lá Completamos a missão Cannon Pissed Found Ah Legal Vamos lá Que isso? Me assustei com esse menino aqui do lado Ó Já tem zumbi ali Já tem zumbis Ó The Walking Dead The Walking Dead atacou a cidade Jesus Meu Deus Virou Apocalipse Jesus Ai meu Deus Eu nunca achei que ia participar Do The Walking Dead Tem como eu sou o Rick Tem como eu sou o Rick Jesus The Walking Dead Eu sempre Que isso? Que isso? O que que aconteceu? Jesus Eu sempre quis participar do Walking Dead Mas eu tenho muito medo Porque eu não queria morrer Sai 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 Morto vivo Sai Sai daqui Sai daqui Sai Sai Ai gente Isso aqui é uma onda de zumbis Que isso? Não 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 Jesus Que isso? Acaba feio Acaba feio com os olhos todos arreganhados Pra isso? Meu Deus Do céu Olha o cara O cara matando o outro Pera aí Você não vai Não Não sai Sai daqui Sai daqui Tá pior que o zumbi do Thriller Que isso? Sai Ai meu Deus Eu não vou morrer não Vixe Maria Invoquei a Alice Do Resident Evil Invoquei a Alice Alice tá em mim Alice tá em mim Bora galera Nós somos mito Nós somos mito Mitamos Vamos lá Opa Temos aqui aqui pro lado Nós somos muito mito Vamos lá Que nós é Resident Evil A gente é Resident Evil Isso aqui parece aquele jogo Que eu joguei Um pouco atrás Uns vídeos atrás Do canal Como é o nome dele Não Aqui não vai dar muito certo Cara se você morrer Eu vou Lhe matar Nossa senhora Nós somos muito atirador Jesus Ninguém segura Nós somos muito atirador Jesus Meu Deus Nós somos muito atirador Nós somos muito atirador Primeira pessoa Estamos melhor que no Call of Duty Tá achando o que? Estamos melhor que no Call of Duty Bora lá Sai da frente Que lá vem a zorra Nossa Que isso Vamos lá Porque nós é o que? Mito Nós somos mitos Que isso? Que susto Ai que susto Tô tomando esse negócio Que porcaria é essa? Ah que jumento Nós temos que ir pra lá Que gegagem Que burro Meu Deus Pegar aqui nosso Money 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 E vamos lá Principalmente Vamos lá logo Porque já tá anoitecendo Meu Deus Já tá anoitecendo E não pode anoitecer Como essa aqui No meio da cidade E não pode anoitecer Porque de noite fica muito escuro Galera Eu não falei isso Nossa senhora Que isso Zumbi nasce assim Eu nunca vi Zumbi nasce assim Nós somos mito mito na arma Sinceramente Ai Ai Jesus Ai Olha o zumbi aqui Ai Ai Jesus Sai Sai Ai Ai Isso Ainda tem aqui Ainda tem aqui Ainda tem aqui Sai Ah Que jogo bugado Não Não Mata o cara Não Toma Na goela Peraí Não Não Cara Por favor Não morre Não Se você morrer Eu lhe mato Galera Já vem zumbi aqui 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 Zumbi Deciso Esse Sabe Se vai Eu venho Ai caramba Vem ali atrás Caraca Velho Que jogo bugado Nossa senhora Eu tô só Eu tô só Sem arma Eu tô sem arma Eita caramba Eu tô sem arma Ai caramba Ai 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 Sai 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 Que eu tô sem arma Velho Tá começando a ficar de noite Mano Eu não quero Evadir Não Só tem eu aqui Só tem eu No meio do fuso Só tem eu Aqui Velho Você sabe o que Que é isso Eu tô sozinho Eu estou sozinho Velho Sozinho No meio do apocalipse Agora me diz Por que aquele retardado O zumbi Ah completão Completão? Completão? Como é que completão? Ah não Não Aquele jumento Me deixou aqui Vai, 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 vai Cadê? Nossa senhora Velho Só Eu tô só Velho Eu tô só Mano Não tem como Eu vou morrer Não tem como Velho Eu tô sozinho aqui E olha o escuro Que isso aqui fica Olha o escuro Que isso aqui fica E eu vou Eu vou Não vou conseguir Não Nossa AK-47 Onde é que fica isso? Não Ai caramba Meu Deus Jumento Me deixou aqui Ai caramba Consegui Nossa Velho O zumbi não escava a parede não Tomara Mas tem uma Tem um Velho Aqui É sério Velho Você não percebeu Que tá tendo Um apocalipse zumbi? Você não tá Se ligado Situado nisso? É Apocalipse zumbi Meu irmão O que você tá fazendo Eu? O que vem de ser uso? O que você tá fazendo No meio do negócio? Deixa eu ver aqui By goods Ah Aqui é a AK-47 Aqui é a AK-47 By Pronto Conseguimos o AK-47 Ok Exito E O que nós temos aqui? Nós conseguimos mesmo isso? Como é que nós conseguimos mesmo? Ai Tem mira Tem Nossa Pera aí Como é que eu consigo Essa AK-47 Será se Eu não posso usá-la agora? Eu só posso usá-la depois? Eu não sei Preciso aprender Pera aí Onde é que eu saio aqui? Tô na casa De um velho Opa Opa Temos aqui Nossa escadita Escadita Vai porque você não vai Pra guerra dos zumbis Você prestaria lá Você prestaria lá Na guerra dos zumbis E agora Danosca Onde é que eu tô? Ah tá Onde é que eu tô? Você soltou em Alagoinha? Ah Eu tô em Alagoinha Vamos embora daqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vamos embora daqui Que eu tenho que Ir pra cá Eu tenho que ficar aqui Ó Eu tenho que ficar aqui Ó Porque eu já comprei minha AK Já comprei minha AK Isso Isso Temos amigos? Eu acho que temos amigos Nossa, velho Virou uma base Virou uma base, mano Mas cadê minha AK Ah Minha AK 47 Ah, galera Agora o negócio vai ser brabo Agora o negócio vai ser brabo Mas então é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Favorito O episódio Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se não gostou Fecha e vai embora Que eu não tô nem aí Mas então é isso, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Valeu Falou E até amanhã Até mais